A lua cheia está no céu brilhando Entenda o mundo como os teus caiu de brada E é nessa hora que apaixonado o poeta canta Quase chorando lá na janela da mulher ingrata Mulher bonita, venha na janela Quero que ouça minha serenata O seu desprezo é uma corrente Que deu o nome só você desata Eu vim aqui pra lhe pedir carinho Se eu não ganhar essa paixão me mata Mulher bonita, escolha esse enganado Quem me destrói é paixão recolhida O meu arédio está nos teus lábios Só o teu beijo me devolve a vida Eu vou tirar o meu coração do peito E colocar no piso da tua calçada E nos meus braços Eu vou fazer a grave A segurança da minha mulher amada E nos meus olhos vou fazer um farol Pra sua vida ser iluminada Que seu desprezo façam atenção Para inventar a sua madrugada Pra terminar que boa a minha vida Eu ligo tudo pra viver sem nada Mulher bonita, escolha esse enganado Quem me destrói é paixão recolhida O meu remédio está nos teus lábios Só o teu beijo me devolve a vida